Olá, boa tarde. Bem-vindos ao webinar da Leia. Quero desde já agradecer à Leia pelo convite. Eu chamo-me Nádia Ferreira e venho-vos falar sobre o processo de autonomia e flexibilidade curricular no que diz respeito à interdisciplinaridade e à constituição de domínios de autonomia curricular. Neste webinar vou apresentar-vos os princípios do processo de autonomia e flexibilidade curricular no âmbito do Decreto-Lei 55-2018 e apresentar-vos os principais pilares teóricos que estão por trás deste novo ciclo de curricular. E estes são, claro, o documento principal que norteia à prática das escolas em Portugal em 2021, o perfil dos alunos ao final da escolaridade obrigatória, que tem em si um desígnio de promovermos melhores aprendizagens, mais aprendizagens a todos, a todos os que estão hoje na escola. Sim, para tal, importa discutir o que é a diferenciação metagógica, importa conhecermos as principais abordagens metodológicas de ensino-aprendizagem e que cenários ou níveis de integração podem ser mobilizados para uma diversificação de estratégias de modo a chegar, então, a todos os alunos das escolas portuguesas. Para ensinar, temos de ter um propósito. E esse propósito depende das respostas que damos a estas questões. A quem? Quem são os meus alunos? O que é que eles sabem? Quais são as suas potencialidades? Os seus interesses? Em contexto, vivem? O que conhecem? E depois, há que responder. O que é que eu quero ensinar? O que é que eu quero fazer aprender? Quero que eles aprendam factos e procedimentos, que os memorizem. Então, para isso, eu preciso de tarefas que incentivem o aluno a repetir, para aprender, para memorizar esses tais factos e procedimentos. Mas, se eu quero desenvolver competências de alto nível, se eu quero desenvolver capacidades e um conhecimento mais profundo e complexo, então, eu tenho que promover tarefas de nível cognitivo mais elevado e, portanto, optar por abordagens mais complexas, mais desafiantes para os alunos, onde o seu papel é central. Além do como, também importa onde. Onde é que os alunos vão desenvolver as suas aprendizagens? Com que recursos? Em que ambiente de aprendizagem o vão fazer? Portanto, o professor, nós, professores, quando pensamos em ensinar, em fazer, aprender, temos que ter um propósito. E esse propósito é-nos dado pelo documento nacional, currículo, que é o perfil dos alunos ao final da escolaridade da obrigatória, que tem na sua estrutura princípios que a sociedade portuguesa considera basilares e valores. Valores como a liberdade, como a responsabilidade, como a curiosidade, a reflexão e a inovação. Reparem que são valores constantâneos com o tempo que vivemos hoje, num mundo globalizado, e que é extremamente desafiante para todos os cidadãos. E, portanto, é muito natural que o perfil dos alunos ao final da escolaridade da obrigatória em Portugal esteja alinhado com os desafios do perfil de um cidadão do século XX. Importa ainda dizer, sobre o perfil, que ele não é um fim. Ele é um iluminador da nossa prática, é algo que nos deve nortear para irmos para o trabalho que temos que fazer desde a educação pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade. E, portanto, não é um fim, como digo, mais uma vez, não é um fim, mas sim um horizonte que eu, a todo momento, procuro. E, por isso, devo recordar que tem áreas de competência, não são competências, são áreas de competência que têm em si competências operacionais. E quais são elas? São competências na área da linguagem e texto, de informação e comunicação, do pensamento crítico e criativo, da área de competência do relacionamento interpessoal, da sensibilidade estética e artística, do saber científico, técnico e tecnológico. Portanto, são áreas de competência, de alto nível, e que nos impelem a ter uma prática muito mais exigente para com o nosso papel e mais exigente para com os alunos e os processos cognitivos em que eles estão envolvidos. Por isso, há que tomar decisões. As decisões nas organizações escolares, nos grupos de trabalho, nas equipas educativas e do próprio professor, norteados por este documento, implicam decisões quer ao nível organizacional, curricular, mas, acima de tudo, pedagógico. Ou seja, ainda que sejam decisões organizacionais e curriculares, têm em si o âmago na pedagogia. E é sobre essas questões que o próprio Decreto-Lei 55-2018 nos fala. Reparem que este Decreto-Lei funciona como um instrumento que permite às escolas, no âmbito da sua autonomia, flexibilizar o currículo. E flexibilizar para quê? Para promover melhores aprendizagens. Para que as escolas assumam a sua centralidade e os professores a sua autoria no desenvolvimento de um currículo que promova mais e melhores aprendizagens. E fazendo como? Permitindo o quê? O que este Decreto-Lei nos permite? Permite fazer uma gestão do currículo mais flexível e, acima de tudo, contextualizada, tendo em conta os recursos que existem em cada escola. E, quando digo recursos, não digo só recursos físicos, mas até o próprio conhecimento de professores e alunos e da própria organização, da própria escola, como instituição a aprender. Portanto, reparem que o Decreto-Lei fala em autonomia, que é um primeiro, e, portanto, estamos a falar em dar autonomia para que as escolas e os professores sejam autores do currículo e, depois, para flexibilizar. E porquê flexibilizar? Porque flexibilizar implica diversificar. E, mais adiante, veremos diversificar. Em que aspectos? Implica, acima de tudo, e este Decreto-Lei desafia-nos a dinamizar o trabalho interdisciplinar, a desenvolver a componente de cidadania e desenvolvimento, tendo em conta a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, fomentar, mais uma vez, o desenvolvimento de competências, adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar. E porquê? Porque, se é uma prática complexa, então, não é uma prática que eu possa conceber isolada, na minha casa, na minha sala. É algo que eu devo discutir, de forma mais alargada, que eu devo negociar e trabalhar em equipas educativas. E, portanto, o Decreto-Lei 55 desafia-nos a isto, a constituir equipas educativas e equipas pedagógicas que pensem currículo, que pensem pedagogia. E apostar na dinamização de trabalho de projeto. E diria, na palavra de Ariana Cosme e Rui Trindade, numa lógica, numa racionalidade de projeto. Sendo que, quando o 55 nos diz trabalho-projeto, na verdade, nós podemos pensar no âmbito do trabalho-projeto em diferentes abordagens. Outro aspecto que nós veremos mais adiante neste webinário. Então, que implicações práticas? Se nos desafia a trabalhar interdisciplinarmente, se o 55 nos desafia a desenvolver projetos, o que é que eu posso fazer na minha prática? Importa, então, abordar os conteúdos associados-os a situações e a problemas presentes no cotidiano dos alunos, a promover a experimentação de técnicas, de instrumentos e de forma de trabalhos diversificadas. Mais uma vez, reparem na palavra diverso. Mais adiante, vamos ver porquê que o Decreto-Lei 55 fala em trabalho diverso, em atividades cooperativas, na utilização crítica de fontes de informação e das tecnologias de informação, no resolver problemas, nem dar livre iniciativa aos alunos para se questionarem, para questionarem e para procurarem as suas respostas a essas perguntas. No fundo, procuramos que haja, não um modelo de autonomia e flexibilidade curricular, mas um modelo que serve a cada organização, a cada turma, a cada professor, a cada aluno, a todos os alunos e construído com todos os alunos, porque esse é o designio de uma escola pública. Então, se não há um modelo, um único, que modelo é que existe? Bom, o modelo é de, cá está, é flexibilizar. E flexibilizar nós podemos ver no sentido de diversificar para adequar a todos e a cada um. E diversificar o quê? Diversificar termos de trabalho, diversificar abordagens e estratégias, diversificar a forma como articulamos as aprendizagens, em que espaços é que vamos fazer aprender, em que espaços os alunos vão construir saber, e de sozinhos, a pares com os outros, numa lógica de aprendizagem de natureza socioconstrutivista, onde eu me desenvolvo, mas desenvolvo-me em interação com o outro, o outro pode ser o professor, os professores, ou o aluno, outro aluno ou alunos. Sejam eles da mesma idade ou não, sabem as mesmas coisas ou não. E, portanto, para isto, quando nós diversificamos tempo, abordagens, a forma de articular as aprendizagens e os espaços, necessariamente, porque a avaliação pedagógica está integrada na prática de ensino-aprendizagem, há que também diversificar instrumentos de avaliação. Pois será muito injusto que, se eu promovo aprendizagens diversas, se eu promovo, se eu desenvolvo estratégias diferentes, se os alunos são diferentes, pois então eu devo utilizar uma diversidade grande de instrumentos de avaliação, que me permitam capturar a melhor fotografia possível daquilo que o aluno sabe. E isso é possível triangulando a informação que eu recolho para tirar, para fazer uma avaliação mais objetiva possível. Então vamos ao primeiro fundamento que está por detrás de todo o processo de automilha e flexibilidade curricular. E é, para mim, o principal, que é a diferenciação pedagógica e a questão de inclusão. Não é por acaso que o Decreto-Lei 55 sai ao mesmo tempo que o Decreto-Lei 54. Agora, o Decreto-Lei 54 vem-nos falar de uma escola para todos, em que temos que fazer a diferenciação, em que cada indivíduo tem medidas adequadas às suas necessidades. E para todos temos as medidas universais. E o que são as medidas universais? Não são nem mais nem menos do que a diferenciação pedagógica. Então importa perceber, pensar, afinal, o que é a diferenciação pedagógica. Primeiro que tudo, há que pensar que estamos numa escola que se massificou, mas que, na verdade, ainda está a fazer o caminho da democratização, da justiça social, de uma resposta equitativa e não igualitária. E, por isso, uma escola para todos, com todos e com todos, para cada um, para todos e com todos. Como? Promovendo equidade social, promovendo aprendizagens diversas, dando oportunidades diferentes para que uns e outros vão aprendendo da sua forma, que é tão singular, e consigam atingir o seu potencial máximo. Como é que se faz isto? Ora, um ensino, segundo o Tomlinson, um ensino diferenciado não é apenas um ensino individualizado. E aqui está a primeira pedra de toque sobre a diferenciação pedagógica. Diferenciar pedagogicamente não é necessariamente e apenas individualizar o processo de ensino e aprendizagem, mas, acima de tudo, diversificar esse processo, esses processos de ensino, para que, num momento, eu dê resposta a um perfil de aluno, num outro momento a outro perfil. Hoje eu dou resposta às potencialidades de um aluno, amanhã, de outro. Num primeiro momento da aula, eu dou ênfase a uma abordagem que deixa alguns alunos mais confortáveis, noutro momento recorro a estratégias que deixam outros alunos mais confortáveis e claro que nesse processo vou deixando outros desconfortáveis, mas é no desconforto que se aprende. Portanto, é deste equilíbrio entre conforto e desconforto nas diferentes abordagens que eu vou recorrendo ao longo do tempo que eu faço diferenciação pedagógica. assim, importa passar de uma aprendizagem tradicional para uma aprendizagem diferenciada. Importa passar de uma sala de aula para um ambiente de aprendizagem como eu já referi anteriormente. Nós podemos aprender na sala de aula, nós podemos aprender no espaço fora da sala ainda dentro dos portões da escola ou até porque não no espaço comunitário, no espaço municipal. O professor pode deixar de ser uma autoridade de conhecimento para ser um orientador, um desafiador. A aula deixa de estar centrada no discurso do professor para estar centrada no discurso e na aprendizagem do aluno. É uma aula não é uma aula reativa e passiva, é uma aula em que o aluno é proativo e investiga, onde se dá ênfase ao processo, à aprendizagem entre pares e à transformação e não memorização. É, no fundo, uma aula tradicional, temos que deixar a aula tradicional, onde a avaliação é feita no final da unidade didática, para uma aula diferenciada, onde nós vamos a cada momento percebendo onde estamos, onde é que os alunos estão, o que estão a aprender, como estão a aprender, como podem aprender melhor. É, portanto, passar de uma avaliação classificatória para uma avaliação pedagógica, de natureza pedagógica, formativa, diversificando estratégias, mais uma vez, múltiplos materiais e envolvendo os alunos em tarefas de qualidade e com um efeito em aprendizagens e em competências de alta medida. mais uma vez, vou recorrer à Tonningson, é uma autora muito interessante que nos fala sobre diferenciação pedagógica e inclusão e que nos diz que para construirmos currículo, no fundo, para prepararmos a nossa aula, nós temos que considerar os interesses e estilos de aprendizagem, os interesses dos alunos e os estilos de aprendizagem, as progressões de aprendizagem que são necessárias fazer e aqui recorrer ao nosso conhecimento didático para sabermos quais são os pontos onde os alunos por onde devem passar para construir o seu conhecimento e que experiências de aprendizagem são positivas para aqueles alunos. Este conhecimento sobre os alunos deve ser cruzado com a nossa agenda e a nossa agenda curricular é muitíssimo importante porque o currículo na sua forma mais abrangente é a herança que a escola traz consigo é aquilo que nós vamos construindo é o que fazemos todos os dias e portanto olhar para este para um lado para aquilo que os alunos são e para aquilo que é a nossa agenda pedagógica e curricular é neste cruzamento que devemos encontrar os pontos de partida dos alunos mas saber onde queremos chegar e para isso podemos pensar em quatro dimensões o conteúdo o processo o produto e o ambiente por exemplo nós podemos considerar que todos os alunos vão aprender naquela turma naquele tempo naquela hora naqueles 100 minutos ou naqueles 50 minutos ou naqueles 45 minutos um conteúdo o mesmo conteúdo mas depois podemos por exemplo pensar que eles podem construir o seu conhecimento por processos cognitivos diferentes chegando ao mesmo produto ou não e trabalhando no mesmo ambiente ou não trabalhando no mesmo ambiente estando a pares em grupos mas reparem eu fixo uma das dimensões e diversifico as outras ou então eu posso manter o mesmo processo cognitivo o mesmo produto todos os alunos a trabalharem no mesmo ambiente mas abordarem e aprenderem conteúdo diferente portanto eu posso ir o que a Tólinção nos diz é que nós quando queremos diferenciar podemos pensar assim podemos fixar uma dimensão ou duas e diversificar as outras ou diversificar todas e portanto isto dá N combinações possíveis de abordagens e de estratégias em salvação então abordagens então que principais abordagens nós podemos encontrar que são comuns às diferentes disciplinas existem várias eu hoje vou-me debruçar sobre três as mais faladas as mais discutidas são todas muito próximas se olharmos para autores diferentes vamos encontrar se calhar definições próximas de uma e de outra abordagem primeira abordagem que eu gostaria de vos apresentar é a resolução de problemas aprendizagem baseada em problemas esta abordagem parte sempre de um problema ou de um assunto de um tópico curricular de um tema curricular definido pelo professor e parte de uma situação para o aluno aprender e o que é que esta abordagem tem de interessante é que normalmente existe um guião que estrutura quer a pergunta de partida como outras perguntas que vão orientando o aluno na construção do saber ou seja nós podemos dizer que é por um lado uma abordagem de curta duração que pode ser feita esta metodologia pode estar a ser utilizada durante uma aula de curta duração o professor tem um papel central na elaboração do guião de aprendizagem os alunos são ativos na construção das respostas a esse guião e porque é que ela pode ser muito interessante por várias razões primeiro porque nos permite uma aprendizagem estruturada permite que alunos que não estão habituados a abordagens mais abertas tenham um caminho que é levado pelas perguntas que são apresentadas permite trabalhar disciplinar podemos trabalhar disciplinarmente com esta abordagem ou em articulação portanto não é uma abordagem apenas para disciplinar uma disciplina A ou B resolver problemas não é uma abordagem da matemática ou é uma abordagem da história é uma abordagem do português é uma abordagem de qualquer disciplina curricular mas também de cá está utilizada para desenvolver domínios da autonomia curricular que mais à frente irei explicar o que são mas que acho que já está no léxico de todos nós o que são os domínios da autonomia curricular portanto esta é uma abordagem que nós podemos usar nos domínios é estruturada e é muito interessante para alunos menos experientes para professores que precisam ainda de sentir que é que é uma aprendizagem guiada portanto a resolução de problemas é uma abordagem a considerar mais aberta que a resolução de problemas temos o enquire-based learning eu ainda não encontrei eu ainda não encontrei uma tradução fiel ao conceito há quem use uma aprendizagem baseada em investigação em inquirição o enquiry é uma abordagem mais aberta que a resolução de problemas parte ainda assim da mesma forma de uma pergunta trazida pelo professor uma situação um tema curricular é mais longa pode demorar mais do que a resolução de problemas porque lá está não é tão estruturada e não é tão estruturada porque apesar de haver uma pergunta de partida depois as outras perguntas subsequentes são os alunos que constroem são os alunos que trazem as subquestões são dos alunos a partir da grande questão ou situação que é colocada portanto temos aqui maior grau de autonomia por parte dos alunos no questionamento e na construção do saber vamos ver terceira abordagem e mais conhecida no léxico de todos nós que é o trabalho de projeto onde o assunto o problema pode ser trazido pelos alunos ou pelo professor e aqui os alunos têm autonomia máxima nesta abordagem e depois é partido este problema este assunto é partido em subquestões em subproblemas e é desenvolvido todo um trabalho que culmina na criação de um produto final se nas outras abordagens pode ou não haver um produto final eu diria que nesta abordagem ela caracteriza-se esta abordagem caracteriza-se por existir um produto final que é apresentado à comunidade de aprendizagem que é apresentado entre pares e discutida três abordagens que nós temos à nossa disposição e que podem ser usadas alternadamente ou até consecutivamente se quisermos que se quisermos no fim de facto fazer desenvolver trabalho de projeto pode ser interessante começar com a resolução de problemas que são mais estruturados para depois então numa prática de aprendizagem ir-se desenvolvendo trabalho com maior grau de autonomia por parte dos alunos três abordagens mas eu disse que trazia abordagens portanto eu dizia no início deste webinar que vos trazia a diferenciação pedagógica como um aspecto pedagógico fundamental no decreto de lei 55 e fundamental para a pertinência do desenvolvimento de domínios da autonomia curricular depois disse-vos que trazia diferentes abordagens são estas três reparem que elas vão de um nível de abertura mais fechado para um nível de abertura mais aberto eu aqui recorro às palavras ao olhar do professor João Pedro da Ponte que olha para tarefas para as tarefas matemáticas deste ponto de vista e acho que pode ser interessante também olharmos para as abordagens deste ponto de vista e portanto reparem que eu posso ter tarefas muito fechadas como exercícios de aplicação e aprendizagem e tarefas mais abertas como os projetos e portanto as abordagens também estão neste gradiente de nível de abertura e também têm este gradiente no nível de duração e podemos dizer que uma aprendizagem baseada em projetos é uma abordagem de longa duração de uma semana um mês dois meses um período importa referir que em idades mais precoces este trabalho de projeto deve ser feito por etapas sempre muito claras para que os alunos não se percam porque se a tarefa é muito duradoura os alunos podem perder as crianças podem perder a visão do que é que vai acontecer a seguir e perderem-se nesse projeto portanto importa ter esta noção não é que sejam piores ou melhores não há abordagens melhores ou piores mas importa que nós temos claro na nossa cabeça que não só tem níveis de abertura diferentes de estruturação diferentes como níveis de duração diferentes vamos agora falar de um aspecto que é fundamental para os domínios da autonomia curricular se já percebemos que é importante diversificar para chegar a todos já percebemos que essa diversificação também é ao nível das abordagens então também importa conhecer que níveis de integração curricular existem estes autores dizem-nos que podemos ter quatro níveis de integração curricular mais uma vez não há níveis mais interessantes do que outros ou mais importantes do que outros importa continuar a trabalhar disciplinarmente pois as disciplinas continuam a ter a sua importância e simbular processos próprios que devem ser trabalhados e portanto importa continuar a trabalhar disciplinarmente mas reparem que nós podemos enriquecer o currículo proporcionando experiências multidisciplinares o que é que são experiências multidisciplinares são por exemplo olhar o olhar que diferentes disciplinas podem ter sobre o mesmo tema ou sobre o curricular ou sobre o mesmo assunto portanto aqui não há como na interdisciplinaridade um cruzar de quais as aprendizagens que são comuns aqui na multidisciplinar na multidisciplinaridade não estamos a ver o que é comum estamos a ver os diferentes olhares que as diferentes disciplinas têm sobre um determinado assunto um determinado tópico na interdisciplinaridade não o que nós vamos procurar promover é primeiro que tudo fazer um mapeamento para identificar as aprendizagens que são comuns entre duas três ou mais disciplinas e depois trabalhar conjuntamente nesse assunto nesse tema nessa questão que é comum às disciplinas e por fim a transdisciplinaridade que é o nível de integração máximo natural por exemplo na componente cidadania e desenvolvimento os conteúdos aprendidos na cidadania e desenvolvimento são naturalmente transdisciplinares e portanto temos aqui as quatro níveis de integração curricular podem ser mobilizados para a constituição de um domínio de autonomia curricular sequencialmente ou alternadamente por exemplo eu posso começar um trabalho em cada disciplina depois apresentar aos alunos que tenho vários temas vários assuntos várias aprendizagens que depois de forma integrada integrada podem ser trabalhadas com diferentes olhares ou seja eu integrar práticas olhando de forma diferente aquele assunto que é comum ou procurando exatamente onde é que se cruzam que disciplinas é que trabalham aquela aprendizagem e trabalhá-la em comum portanto temos aqui várias oportunidades para enriquecer o currículo dos nossos alunos o que importa perceber é que estes níveis de integração curricular não são mais uma vez não são melhores uns que outros eles têm características próprias do ponto de vista do seu centro de organização do ponto de vista da concepção do conhecimento que é abordado do papel das disciplinas mais uma vez do próprio papel do professor do ponto de partida do grau de integração e da avaliação que é feita reparem que quer num nível de integração curricular disciplinar e multidisciplinar a avaliação é na ótica do conhecimento disciplinar já numa abordagem interdisciplinar nós podemos olhar para aquilo que é quais são os conceitos que são comuns e avaliá-los nas nossas disciplinas porque eles são comuns e eles existem numa e noutra ou seja na verdade quando eu estou a trabalhar a interdisciplinaridade eu até estou a ocupar tempo porque em vez de eu estar a discutir com os alunos um determinado assunto numa determinada disciplina e depois voltar a repetir o mesmo assunto mais adiante na outra disciplina eu pura e simplesmente fazendo uma gestão mais flexível do currículo eu trabalho em simultâneo aquele assunto e portanto os alunos têm a possibilidade de olhar para aquele assunto de forma integrada e é esta a ideia a ideia de diversificar porque são diferentes e trazem mais valias diferentes então agora tivemos este tempo todo ao longo deste webinar a pensar ideias pedagógicas por trás deste domínio mas o que é um domínio de autonomia curricular é importante dizer que constituir domínios de autonomia curricular implica gerir currículo para isso importa analisar o ponto de partida analisar o que se pretende no fundo voltarmos aos nossos propósitos para decidir para concretizar em conjunto avaliar e rever todo o processo e começar num ciclo de decisão constante os domínios de autonomia curricular são os trazidos pelo decreto-lei 55 barra 2018 como uma das opções de várias uma de várias que o próprio decreto-lei nos traz e portanto é uma opção curricular que as escolas podem mobilizar e é nem mais nem menos do que a constituição de trabalho interdisciplinar ou de articulação curricular reparem que aqui o decreto-lei fala-nos da interdisciplinaridade mas também está aqui subjacente a multidisciplinaridade ou mesmo o trabalho disciplinar mas de forma articulada para que nos permite desenvolver as aprendizagens essenciais de cada disciplina e desenvolver também as áreas de competência do perfil dos alunos e o que é que se pretende pretende-se um trabalho privilegiar um trabalho pratico-experimental no desenvolvimento de capacidades de alto nível a partir olha muito bem temas ou problemas temas curriculares ou problemas conceitos factos relações procedimentos ou competências e capacidades comuns entre várias disciplinas importa dizer que o desenvolvimento dos domínios da autonomia curricular não prejudica as disciplinas previstas na matriz curricular base ela vem estes domínios são unidades de trabalho interdisciplinar ou de articulação curricular natureza prática ou experimental que vêm potenciar o conhecimento das aprendizagens que são desenvolvidas nas diferentes disciplinas que estão envolvidas num determinado num determinado DAC então como começar começar por identificar aprendizagens essenciais comuns às disciplinas envolvidas esse será o primeiro trabalho nós temos acompanhado ao longo deste processo várias escolas e há escolas que partem de um tema não é um tema curricular de um tema para a constituição de domínios o que temos percebido é que esta forma de trabalho nem sempre é útil e por vezes quase que leva a que os professores vão buscar aprendizagens que não são as aprendizagens essenciais são outras e portanto em vez de esta ser uma forma de emagrecimento curricular transforma-se numa forma de aumentar o currículo e não é isso que se pretende o que se pretende é uma mobilização do que já era suposto que é prescrito a fazer aprender mas de outro modo e quiçá poupar tempo como já expliquei anteriormente portanto a primeira eu diria que o grande conselho a dar é primeiro cruzar as IEs a cruzar as aprendizagens essenciais das disciplinas de um determinado ano e perceber que pontos de contacto existem que pontos que podem ser potencialmente trabalhados no âmbito de um domínio de autonomia curricular a seguir importa se for o professor titular turma importa perceber como é que eu vou fazer isto com que abordagens quais são as abordagens que eu tenho ao meu dispor como é que eu vou desenvolver aquelas aprendizagens se for no âmbito de um conselho de turma ou de uma equipa educativa este trabalho tem que ser pensado conjuntamente e lá está tem que ser tem que ser preparados os materiais tem que ser definidos objetivos que tarefas é que vamos propor quando como é que vamos fazer este trabalho vamos fazer este trabalho cada um no horário da sua disciplina vamos em algum momento criar coadjuvações ou pais pedagógicos de professores para estarem ao mesmo tempo a trabalhar as suas disciplinas com os seus alunos e claro há que pensar também como é que vamos avaliar que instrumentos de avaliação é que vamos utilizar com que finalidades é que estamos a fazer este trabalho que indicadores de aprendizagem que indicadores é que existem que podemos criar para melhor observar o desenvolvimento do trabalho acima de tudo pensar estes aspectos sem nunca perder de vista qual é o papel dos alunos neste trabalho que vamos desenvolver portanto se eu quero constituir um domínio de autonomia curricular eu tenho que necessariamente passar pelo ciclo de planeamento concretização e avaliação para ter sempre este ciclo de trabalho este ciclo de trabalho pode ser muitíssimo interessante muito mais interessante não é obrigatório podemos constituir domínios de autonomia curricular sem que os professores trabalhem em quadro de jovação mas se trabalharmos em quadro de jovação temos uma série de oportunidades temos por exemplo a oportunidade de melhor diagnosticar dificuldades dos alunos por outro lado também a quadro de jovação pode ser uma oportunidade lá está para diversificar e para dar uma resposta personalizada aos alunos pode ser potenciada a quadro de jovação e pode ser levada a um nível tal que estamos a falar de codosciência portanto de uma colaboração estreita num processo de ensino ou e que essa colaboração estreita diz-nos a literatura e a investigação que promove desenvolvimento profissional portanto eu diria que um DAC não tem que ser necessariamente desenvolvido com professores no mesmo espaço de aprendizagem mas é muito potenciado quanto mais articulados as práticas tiverem as práticas do professor se eu conseguir não conseguir estar na mesma salva pelo menos que eu planifique em conjunto para ganhar para ganhar com isso com esse trabalho na equipa portanto eu diria que a colaboração é uma grande oportunidade que pode ser mobilizada quando constituímos um domínio de autonomia curricular bom e para nesta fase final do meu webinar queria-vos trazer alguns casos e exemplos que tenho observado por essas escolas neste país que têm feito um trabalho maravilhoso incrível muito interessante trago-vos dois casos casos de duas escolas com quem trabalhei no projeto de piloto de inovação pedagógica já desde há quatro cinco anos a primeira é o agrupamento de escolas de Cristelo em Paredes que desde logo criou referenciais de integração curricular hoje nós chamamos de DATES à época eles ainda não existia esta nomenclatura e o que eles pensaram foi bom não vamos ficar na sala mas também não vamos ficar apenas no espaço exterior da escola como podemos ver eles criaram o agrupamento de escolas criou hortas pedagógicas que estão enriquecidas pedagogicamente portanto não é apenas uma horta nós temos todo o espaço preparado pensado com a intenção pedagógica depois os professores de Cristelo pensaram bom mas também podemos ir para fora da escola podemos ir para os castros aqui ao lado explorar fisico-química e com a história de Portugal e podemos trabalhar educação física com aprendizagens de educação física nos percursos que fazemos também foram muito perspicazes em perceber que um simples campo de golfe pode ser um ambiente de aprendizagem muitíssimo interessante e portanto como vêem diversificaram os ambientes de aprendizagem e pensaram guiões para a exploração de determinados espaços integrando diferentes disciplinas Cristelo um projeto muitíssimo interessante a seguir outro agrupamento de escolas com quem tenho trabalhado nos últimos cinco anos é o agrupamento de escolas Casemiro Pereira da Silva de Rio Maior e que pensou também na diversificação de espaços de aprendizagem mas que fez desde logo uma aposta na aprendizagem baseada em problemas por exemplo problemas no âmbito da educação física e da matemática fazendo fusões parciais de disciplinas afins e criando percursos individuais de aprendizagem e esta foi uma das grandes eu diria que é uma característica muito importante deste projeto educativo que é os professores trabalham em conjunto quer ao nível disciplinar quer ao nível interdisciplinar em percursos com uma série de tarefas organizadas sequencialmente umas são obrigatórias outras não e portanto são facultativas outras são de extensão e o aluno vai percorrendo aqueles percursos vai fazendo a seleção das tarefas que mais precisa de desenvolver tendo em conta a avaliação constante que vai recebendo que vai fazendo daquilo que aprende e portanto reparem ainda que o percurso pensado pelos professores seja com as mesmas tarefas como um aluno depois pode selecionar tem tarefas que são obrigatórias fazer mas tem outras pode fazer ou não ainda pode ir a outras de extensão no fundo cada aluno vive um percurso individual mas estes são agrupamentos de escolas que escolheram que fizeram decisões estratégicas a nível do agrupamento mas existem exemplos de domínios de autonomia curricular que foram pensados por diferentes disciplinas umas vezes duas outras vezes três então mais uma vez o domínio de autonomia curricular implica este ciclo de planificação escolha de abordagens na sua concretização e na avaliação por exemplo com três disciplinas aqui temos o exemplo das ciências de geografia e da fisico-química e em conjunto eles constituíram uma resposta única já vamos ver o exemplo prático mas o que importa dizer aqui é quando eu faço constituo um domínio de autonomia curricular as disciplinas não desaparecem a avaliação do trabalho que é desenvolvido reverte diretamente para as disciplinas envolvidas e estes domínios que são desenvolvidos podem ter periodicidades muito diferentes podem ser de uma aula de uma semana de um mês de duração por exemplo Scratch é um programa que é utilizado já há muitos anos em Portugal mas que pode ser deixar de ser algo que é complementar ou externo ao currículo para passar a fazer parte da forma de aprender e portanto é um programa que pode ser utilizado para desenvolver aprendizagens no âmbito por exemplo da matemática e das TIC cá está um DAC com duas disciplinas é muito importante dizer para mim repito muitas vezes isto um DAC muito interessante não é um DAC com muitas disciplinas é um DAC interessante é um DAC que é desafiante é um processo que é desafiante para os alunos e que desenvolve processos cognitivos elevados e portanto estão a ver apenas duas disciplinas pode com duas disciplinas podemos desenvolver um DAC muitíssimo rico outro exemplo que temos aqui já completamente diferente no sétimo ano que é o desenvolvimento de um projeto este sim durante um período durante um ano tenho aqui o exemplo de um projeto que foi desenvolvido sobre a Serra de Ares e Candeeiros uns alunos ao longo do sétimo ano estudaram mapas estudaram a profissionalidade direta as escalas trabalharam com coordenadas GPS fizeram a análise financeira do projeto implementaram formularam espaços e criaram novos espaços de aprendizagem foram a outros espaços que não a escola para aprender portanto reparem é um mega projeto é um DAC que se constitui como um mega projeto importa não esquecer quando desenvolvemos estes mega projetos que o desígnio dos DAC é o desenvolvimento das aprendizagens essenciais para aquele ângulo de escolaridade e portanto não vamos engordar o currículo vamos torná-lo mais rico um outro exemplo e este sim voltamos ao princípio temos o da fisico-química ciências e matemática quando por exemplo estudamos a genética e as probabilidades em conjunto ou quando em torno da lei de Hohm trabalhamos a proporcionalidade inversa ou seja o estudo das relações estes são exemplos de DAC que são simples mas não simplistas e que desenvolvem competências de alto nível de complexidade e que exigem do aluno conhecimento e a construção de novo conhecimento assim ao longo deste webinar tentei-vos mostrar aquilo que para mim é fundamental de saber para constituir domínios de autonomia curricular que tornam o currículo mais significativo para os alunos e para isso nós devemos ser mais flexíveis de modo a constituir práticas inclusivas numa escola que se quer para todos para cada um e com todos muito obrigada boa tarde e com o